Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou ser bem rápida pra Laine não ouvir o que vai acontecer no vídeo de hoje. Eu tenho uma surpresa agora pra ela bem no dia do aniversário dela. Eu tô muito nervosa pra fazer isso, já tô no meio da rua, porque daqui a pouco eu vou lá buscar. E assim, não percam nem um segundo do vídeo de hoje, que vai ser emocionante. Alguns momentos depois... Uh, tô muito nervosa, gente do céu! Vou explicar pra vocês rapidinho o que vai acontecer agora. A casa tá toda em silêncio. Eu fiz os preparativos de algumas coisas aqui que eu vou fazer, tá? Que vocês vão ver com a Laine. Nesse exato momento ela tá trancada lá na cozinha, certo? E eu vou chamar ela agora. Vamos comemorar juntos esse momento. E eu quero que seja um momento muito importante na vida dela. Já tô até emocionada aqui, mas vamos segurar aí e vamos embora. Laine, fecha os olhos. Vou abrir? Não abre de jeito nenhum, tá? Tá bom. Gasto. Tá. Estende a mão pra frente. Isso. Pode vir. Continua de olho fechado, tá? Tá bom. Pode vir reto. Ai, tô deixando nervosa. Tá nervosa? Tô. Ó, espera. Tá bom? Uhum. Vou chorar. Antes de você abrir, eu quero que você faça uma coisa. O quê? Tudo eu quero que você faça com calma. É a única coisa que eu tenho pra falar pra você. Tá. Podemos? Podemos. Calma aí. Pode abrir o olho. Ai, meu Deus do que isso. Calma. Pode ler o primeiro. Oi, princesa. Uma sugestão. Deixa na escada e vai cada degrau você vai lendo. Tá. Oi, princesa. Quero dizer parabéns pelos 18 anos. Que Deus abençoe você e continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa e linda que você é. Eu te amo. Eu te amo, amor. Agora siga os balões coloridos. Eita, nós. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô nervosa, linda. Calma, vai com calma. Respira. Siga o caminho colorido. Caminho errado. Tem tipo vermelho com branco. Poxa. Ih, ó. Você errou o caminho, hein? Ai, meu Deus, mas tem outro. E aquele lá? Passei já? Qual caminho que é? O vermelho com o branco. Será que você já pode ir? Posso? Não. Por quê? Acho que não. Pode? E se eu me enganei, você tá entre essa porta e essa? Mas aí, qual que é? Não, mas tem que seguir. Não sei. Você vai descobrir daqui a pouco, hein? Tá mandando qual caminho mesmo? Os balões vermelho e branco. Então, é pra lá. Pode ir? Pode ir. Não, não. Isso é melhor. Não, não. O que? Ô, calma. Ei. Põe a mão na maçaneta. Me desceria. Calma. Viu? Não. Você merece, tá bom? Eu vou. Você é muito linda. Sabia que eu te acho linda, maravilhosa? Eu não tenho nem palavras pra falar com você. Para, pois. Para que eu tô chorando também. Vai, põe a mão na maçaneta. Pode abrir. Hum, não tem nada. Pode ir no reto. Pode ir? Pode. Ai, que maravilhoso. Quanto valoroso. Tem uma caixa aí. Ó, não movimente a caixa. Não pode inventar? É, você tem que deixar ela do jeito que tá. E parece que tem alguma coisa escrita, hein? O que que tá escrito? Antes de abrir, eu quero que você saiba que você merece as estrelas. Mas, como não alcanço, eu decidi te dar isso. É muito bom. Isso o que? Eu não sei. Ai, eu tô ansiosa. Calma. Você acha que isso será? Ai, não passa nada na minha cabeça. Hoje eu tenho tudo. Tem certeza que não passa nada? Nada. Nada. Dentro dessa cachorra ainda? Ah, deve ser uma coisa bem grande. Será? Ou eu tô enganando? É. Ai, você tá nesse peixinho. Joga pra cima, esse é o momento. Eu tô jogando todas. Viu? Oi. Preparada? Preparada. Vai, então. Ai, Elis. Ai, Elis. Você acaba comigo desse jeito. Preparada? Preparada. Sério? Sério. Tá bom, vai. Pode. Pode ir? Puxa aqui essa parte e pá, com tudo. Primeiro impacto. Isso aqui? Vai. Amor. Você queria esse? Você achou lindo? Comi. Meu Deus. Como o meu nome descei, fala pra Elis. Ai, Fone 11. Fale. Ai, Fone 11. Agora, levanta a caixa pra cima. Essa daqui? Vê o que tem debaixo da caixa? A capinha. E a película. Meu Deus, tá toda balança ali. Ai, boja. Ai, eu não acredito. Por isso que eu coloquei balão rosa. Porque é a cor da capinha. Você pensa em tudo, meu amor. Nossa. Sério. Muito obrigada, minha vida. De nada. Você merece. Nossa, tá tremendo. Calma. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Olha. Que coisa mais foda. Que isso. É isso. Que profissão. Nossa, meu filho. Eu amei. Meu Deus. Eu amei. Ok. Recebida. Nossa, eu não sei realmente de verdade. Ai, tem capinha até. Olha o que eu gosto. Olha que lindo. Gostou muito mesmo? Nossa, eu amei. Meu Deus do céu. Nossa, eu não sei de sério. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê muito like aí. Se inscrevam demais nesse canal. Ela amou. Chorou bastante. Porque é um celular que ela queria muito. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí